Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do SexyCast. Eu sou a Aline Jones, a host desse projeto, que busca abrir um espaço de diálogo, de troca, de insights. O que me interessa é que a jornada do convidado sirva de inspiração para a jornada de vocês. Só que a gente sabe que uma jornada é feita de altos e baixos. E está todo mundo falando sobre o topo da montanha, mas ninguém fala sobre o vale. A gente está todo tempo falando, tem que estar em alta performance, eu tenho que ser a minha melhor versão. Mas e quando você se depara com a sua pior versão? Como é que você lida com a frustração? Como é que você lida com não saber, com se tornar inadequado? Sente que você está um perdedor. É sobre isso que a gente vai falar hoje. E o meu convidado, ele tem mais de 35 anos de carreira. Ele já foi premiado em festivais nacionais e internacionais. E com o tempo, ele desenvolveu uma metodologia onde ele une palhaçaria e autoconhecimento. O nome dele é Márcio Libar. Seja muito bem-vindo, meu querido. Nessa hora de... Nossa, que apresentação bonita. Obrigado por estar aqui, Aline. Você é muito boa nisso, hein? Gostei de ver a tua apresentação. Até parece que você é atriz, né? É, parece que você é até atriz. Não, mas muito legal. Estava prestando atenção de verdade no que você estava falando. E é isso mesmo, né? A gente está nessa época em que está se vendendo o sucesso. E está se focando um pouco nas habilidades que a gente precisa desenvolver para suportar a pressão e o perrengue do que significa estar em alta performance. Então, eu adoro isso. E se a gente, nesse papo aqui, a gente for falar disso aqui, eu acho que a gente está no assunto que eu acho que mais me interessa ultimamente. E agradecer esse convite de poder participar dessa segunda temporada, desse convite onde eu sei que aqui vai ser um papo também entre artistas e isso me deixa muito à vontade. E o que o palhaço tem a ver com a nossa pior versão? Como que você traz isso no seu trabalho? Eu costumo trazer o palhaço como um arquétipo, né? Então, o que seria um arquétipo? A gente tem o arquétipo do guerreiro, o arquétipo do curandeiro, o arquétipo do mestre. São aqueles tipos arcaicos da humanidade. E o palhaço é um desses arquétipos. Ele é o arquétipo que representa o não sério. Ele é o arquétipo que representa, mais especificamente, o que cai, o que tropeça, o excêntrico, o fora do centro, o inadequado, o perdedor. Na origem da palavra palhaço, do latim, vem de palha, que faz referência às roupas de palha de colchão. Poucas pessoas sabem que o circo é um espetáculo equestre, né? E aquele picadeiro, ele tem o tamanho certo que os cavalos imprimem velocidade ali para os acróbates se equilibrarem. O palhaço olha aquele acróbato, ele caía do cavalo. O clown, já vem do inglês, que é do Claude, que tem a ver com o camponês ingênuo. Aquele cara que mora no interior, não conhece semáforo, não conhece escada rolante, não conhece elevador. Quando bota ele na cidade, ele vai se enrolar, ele vai cair, todo mundo vai rir da cara dele, ele vai ser inadequado. E o Chaplin, que eu acho que imortalizou, de alguma maneira, essa figura do vagabundo, que é o perdedor urbano, faz referência àquele cara que quebrou financeiramente em 1929 e tal. Veja bem, né? Aquele que perde a família, aquele que perde a casa, aquele que perde o trabalho, aquele que... Por quê? Olha que loucura que a humanidade... Como a humanidade é sábia de guardar um lugarzinho na expressão do inconsciente para ter esse arquétipo que represente o quê? Aquilo que vai acontecer com todo mundo. Perder. Se tudo der certo, a gente vai perder nossos pais. Mais ou menos assim é o pacto para a vida. Colagem não acaba, né? Os códigozinhos de barra, bigodinho chinês, papada. Então, esse lugar, todo mundo conhece. Ele é extremamente desconfortável. E parece que ser ele o responsável por toda a nossa evolução. E por que que você decidiu, no meio da sua trajetória artística, entrar no território do business, dos negócios, treinar equipes, treinar empresários? Qual foi a necessidade? Como que você chegou a fazer essa ponte? Com a consciência de que eu não era. Eu não passo de um artista de rua. Eu sou um artista de rua, Aline. Eu, com 20 anos, eu não tinha nenhuma necessidade absurda de me expressar. E eu sou do subúrbio. Eu não sou teatro. Eu não fiz teatro porque era um sonho meu ser ator. Eu não dava para mais nada. Eu não tinha capacidade de estudar direito. Porque eu tinha... Porque assim, eu perdi meu pai com 6 anos de idade. Meu pai morreu e eu tinha 6 anos de idade. Minha mãe ficou viúva. Quando você perde... Uma criança perde um pai com 6 anos de idade. Representa um abandono. E você perde aquela pessoa que te garante. Então, você tem que aprender muito cedo a dizer eu me garanto. Ou você diz eu me garanto, o outro não sai de casa. E aí eu me garanto, por exemplo, na vida de um menino é... Você querer fazer uma peneira para jogar futebol em um lugar. E quem tem pai, vai botar o filho para jogar. E quem não tem, fica ali. E aí, o que acontece? Dizem que acontece nos esquemas com quem perde o pai aos 6 anos, nessa parte de idade. Você tem alguns sintomas que você vai levar para o resto da sua vida. Um, você vai ter muita dificuldade de manter uma prática disciplinada. Você vai ter muita dificuldade de respeitar a autoridade. E você vai estar muito apegado à questão de tudo ou nada. Ou é do meu jeito ou não é do jeito de ninguém. A princípio, isso são distúrbios mentais. Nas quais eu convivo. Eu fui cotido em mim. Não foi uma escolha. Então, eu paro. Às vezes, eu brinco com isso. As pessoas brincam comigo. Eu nunca trabalhei. Eu nunca trabalhei. Eu nunca tive emprego. Eu nunca tive carteira assinada. Eu nunca peguei no batente. Por incapacidade de obedecer. De obedecer regras. Mas por incapacidade de distúrbio mental. Eu não estava ali fazendo. Eu não era um menino de classe média para fazer uma escolha. Não, mãe. Eu não quero fazer isso, não. Porque eu vou herdar. Sabe? Então, assim, para mim, fazer arte nunca foi um sonho. Tem um amigo meu que diz. Para quem está morrendo afogado, o jacaré é tronco. Sabe como... Sim. O teatro foi aquele jacaré que passou assim que eu achei que fosse um tronco. Agarrei naquilo e atravessei fugindo da bocanhada do jacaré. Então, isso te diz um pouco dessa tua pergunta. Que é... Que sucesso é esse? Eu tive que lidar com um monte de fracasso até aí. E logo depois, com 13 anos, eu perco minha madrinha, que me ensinou a desenhar. E logo depois, com 18, eu perco minha avó, que foi para onde a gente foi depois que meu pai morreu. Depois eu perco meu avô. Com 21 anos, eu já tinha presidido todas as pessoas que eu amava. Nas próximas de mim. E você olha para frente e você fala, eu sou preto, eu sou periférico. Eu não tenho saco para estudar. Eu não tenho paciência para trabalhar. Ou seja, tu olha para o teu futuro em escala, tu é um perdedor. Então, eu não vou ficar aqui vendendo esse papo de que... E naquela época não tinha também sex campus. E também naquela época não tinha tanto caminho de autoconhecimento ou de busca para te estimular. Aquilo ali nem ONG tinha para eu fazer um curso de teatro de graça. Então, eu sou pré isso um pouco. Então, eu acho que isso dimensiona... Então, o que me sobra? Uma necessidade absurda de me expressar no mundo. Com alguma indignação, alguma raiva. E com um grande valor. Aline, eu era amado pela minha família. Nunca ficou dúvida de que eu valia a pena, de que eu merecia amor, de que eu merecia... Isso, para mim, eu te digo com toda certeza. Essa certeza de que eu era amado me deu, no meu ímpeto, no meu conjunto de incompetências, uma agressividade que não estava voltada para o outro necessariamente, para destruir ninguém. Mas era mais uma coisa assim, quem é você para dizer que eu não posso fazer o que eu quero fazer? Eu vou te mostrar, então, que eu tenho inteligência suficiente para ele. Eu fiquei muito mais nesse lugar. A minha raiva se caminhou muito mais para esse lugar do que para a raiva de te agredir porque a culpa é tua, porque você é branca, porque você é privilegiada. É muito interessante o que você está falando, porque conecta muito com o Selfie 1, que a gente fala para os alunos. Que todos nós passamos por traumas, passamos por perdas e temos que lidar com essa mochilinha e carregar essa mochilinha e fazer com que ela não trave e não ralente a nossa caminhada, né? Então, a gente tem que digerir, tem que entender o que são esses traumas para que eles não nos definam. Mas é interessante como você traz essa perspectiva de que, no final das contas, por mais que você tenha perdido essa quantidade de pessoas, você se sentiu amado e isso te gerou uma raiva, mas o ser amado, em geral, filtra essa raiva. Porque muitas vezes a gente vê aqui infoprodutores, empresários, artistas, que tem um fogo, mas é uma raiva muito focada em eu preciso provar para alguém que eu posso, que eu devo ser amada, que eu mereço ser amada. E, às vezes, quando você se depara com um artista ou um empresário que tem a fogueira, a raiva das coisas que passou, ela existe, mas não é uma raiva direcionada para o outro. É uma raiva que está muito mais de, se você acha que eu não posso, é mais uma questão tua do que minha. Eu posso. Então, tu lida muito mais com o mundo num lugar de desafio do que num lugar de provar que você é alguma coisa, provar que você merece ser amado. Eu acho que essa é uma grande diferença de Selfie 1, que, às vezes, por isso, inclusive, quando a gente é pai e mãe, na dúvida, ame. Dá atenção. Dá atenção. Eu tenho um casal de amigos que teve filho agora e eu falei, qual que é o norte da tua educação? Não atrapalhar. Tem um ser que está florescendo, o que eu preciso fazer? Aquilo ali florescer é como ele tem que ser. Como ele tem que ser, ele vai ter suas vontades. Eu só não tenho que atrapalhar. Então, deixa essa criança sentir que ela é. E o que ela é e por que ela é, ela é amada daquela maneira. Ponto. Isso a gente fala não só pra questão, sei lá, de LGBTQI+, mas também coisas, por exemplo, que o próprio André fala de... Eu fui uma criança que era muito espuleta, me machucava muito e os meus pais falaram, do jeito que você é, não vai dar, porque todo tempo a gente está na iminência de que você não vai sobreviver. Só que esse medo dos pais, muitas vezes, pode castrar uma energia vital. Talvez fosse uma pessoa de atleta de esporte radical, né? Exato. Então, assim, é bem interessante como a gente lidando com o nosso Selfie 1, e aí eu volto a te perguntar porque... Que é uma coisa que eu sinto e que eu acho que é onde você e o André, é onde eu sinto que é a contradição de vocês dois. Porque você exalta o lugar do perdedor. E quando você fala, você traz todas as suas falhas. Mas isso não faz com que as pessoas não te deem incredibilidade ou isso te deslegitime a autoridade? Sim, eu acho que corre esse risco, sim. Quando eu falo muito do palhaço como a arte do perdedor, é porque parece que eu estou querendo ensinar as pessoas a perderem. Não, eu estou dizendo para as pessoas, vocês vão perder. Numa quarta ou no domingo qualquer. A arte do palhaço não é a arte de quem perde. A arte do palhaço é de quem aceita que vai perder. O poder não é o da... A minha arte não é a da perda. A minha arte é a da aceitação. Entendi. E a aceitação não é só aceitar que eu vou envelhecer ou aceitar que alguém é melhor do que eu. Vamos pegar aí o caso do Anderson Silva, por exemplo, que é alguém que eu tive a oportunidade de treinar, que é um campeão. Eu só trabalho com campeões. Então, se eu trabalho só com campeões, eu acho que eles entendem o que eu quero dizer nesse sentido. Porque eu perguntei para ele o que é que acontece quando você está sendo amassado ali com alguém dando 50 socas na tua cabeça e você não tem como sair. O que é que passa pela tua cabeça? Ele ainda não foi finalizado. Então, ele é campeão e ele tem uma crença. Enquanto ele não for finalizado, ele aguenta a porrada. Por isso que ele é campeão. Por isso que é ele que está ali e não é você. Então, ele está aceitando o fato de que se por acaso ele quiser um reconhecimento internacional, em algum momento ele será amassado e vai ser nocauteado. E ainda que nesse dia que ele tomou 50 socas na cabeça, que ele escape e que ele finalize o jogo e ele ganhe, no dia seguinte, quando ele sentar com a mulher dele e vai tomar café da manhã, ele vai estar com o olho fechado, ele vai estar com o ponto aqui, ele vai estar detonado. Um surfista de onda gigante, como o Scooby, ou como o Chumbo, ou como o Burle, que foram pessoas que eu tive também a oportunidade de trabalhar, quando aqueles caras caem em Nazaré, é um esporte que o cara fala assim para a esposa, eu vou ali, vou ali trabalhar e pode não voltar. Todo dia que ele for fazer isso. Então, esses caras treinam para ter 4 minutos de apneia. Ninguém tem um ser humano comum, que não sabe que pode morrer no seu trabalho, treina para ficar 4 minutos sem respirar. Então, ele tem que contar 64 vezes, senão ele morre. Quando ele cai, se ele se esforçar, lutar e ir contra, tentar resistir a onda, ele vai perder a conta, ele vai perder o ar, ele vai perder a vida. Aí, sabe o que ele faz? Ele aceita o caldo. Para não perder a concentração, para não perder a vida. E é isso que você indica, por exemplo, para empresários que estão passando por um vale? O que eu quero dizer é que para quem está na outra performance, tem sempre o lobo mau soprando do lado de fora. A performance, como é que a gente aprende a performar? Através da obediência. Se você for obediente aos seus pais e até os professores, Aline, com 30 e poucos anos você terá atingido o resultado. Qualquer pessoa normal, se for obediente aos pais e aos professores, ela vai fazer ensino básico, ensino fundamental, ensino médio, vai escolher uma carreira no Enem certa ou não, ela vai escolher, ela vai passar para o Enem porque ela é obediente e disciplinada, e ela vai concluir a faculdade, ela vai encontrar uma carreira, ela vai escolher uma carreira, ela vai terminar essa carreira, ela vai para o mercado de trabalho se ela for obediente, ela vai passar nos melhores entrevistas de emprego se ela for disciplinada. E ela vai chegar ao sucesso com 33, 34 anos, assim, num topo de carreira. Até aí está tudo certo. O nome disso é a performance. Ela aprendeu a performar, só que a partir de então, quando você chega naquele ponto que você sonhou um dia, aos 15, aos 18, aos 20, quando você chega ali, você já não vê mais os degraus naturais da performance. Ali você chegou no platô do alto desempenho. E o teto agora é muito baixo. Então agora, o que vai acontecer muitas vezes é você tentar bater no teto e voltar a tentar bater no teto. Essa é a real. Para quem quer bater recorde mundial, para quem quer ser campeão mundial, para quem quer bater a meta maior do que a do ano passado, tu vai tentar, vai bater no botão, vai tentar, vai bater no botão, vai tentar, vai bater no botão. Às vezes, tu vai dar uma porrada, vai atravessar, o cara foi além, o cara bateu recorde, não sei o quê, arrebentou no dinheiro, vai voltar para aquela base aí. O que é que isso produz? Estresse. Que pode ser extremamente positivo, porque eu mantei ele vivo. Mas isso aí num nível, pode te levar num nível de ansiedade, euforia, depressão, burnout. Quem quebra mentalmente? Quem está lidando com isso a maior parte do tempo da sua vida. Vale para um jogador de futebol, vale para um alto executivo, vale para um campeão mundial de surf e de homem gigante. Porque no fundo, se todo mundo quer ser amado e todo mundo quer pertencer, o medo maior é o medo de errar, de falhar, de decepcionar, de perder. De perder uma visão positiva que tu tenha sobre si e é normalmente aí que tu começa a se sabotar e é normalmente que tu começa a se achar uma péssima esposa, uma péssima mãe, um péssimo amigo. Daqui a pouco você não sai mais e daqui a pouco você... E quem é aquela pessoa milionária que estava ali naquele lugar, vibrando? Ela não suporta. Então, o que eu trabalho na contramão é, se eu for pegar, hoje, 80% do meu público direto são de líderes milionários. Eu até brinco. O sexcampo ajuda a fazer ricos. Eu trato da doença que eles ficam depois que eles ficarem ricos. Eu trato, quando eles chegam no Selfie 13, eu falo, vamos bem conversar? Agora vem aqui, vamos ver se você está bem, se você está 2 milhões mais feliz. Do canal 2 milhões esse ano, está 2 milhões de vezes mais feliz? Está 2 milhões de vezes mais saudável? Seu casamento está melhor 2 milhões de vezes? Tua relação com o teu filho está melhor 2 milhões de vezes? Ou tu pagou o preço disso tudo para você ter atingido o teu grande objetivo? Eu acho que todo mundo tem esse direito de, a partir do seu próprio talento, do seu próprio esforço, atingir o mais alto ponto da sua carreira. A questão é que isso exige outras habilidades, outras skills, que você precisa treinar para suportar a pressão de quem tem que trazer medalha todo ano. É muito interessante isso que o Márcio está trazendo, gente, porque ele está falando, não é te treinar para que você perca, é você entender que dependendo do objetivo que você traçou, inevitavelmente você vai ter que aceitar que haverão falhas, fracassos no meio desse caminho e você vai precisar aceitar e lidar com isso. Então, no momento em que eu decido, eu quero chegar aqui, eu já tenho que estar preparado para as vezes em que eu vou sentir medo de não chegar. Vai ser lesionado, se fosse esporte você vai estar lesionado. Vai ter que competir com o joelho doendo, vai ter que competir com o tornozelo doendo. Você está jogando em outra performance. Ei, ei, ei. Chaca, você não está mais igual a todo mundo. Você está jogando em um lugar que vai ter um lobo mau, pensa nos três porquinhos. Tem um lobo mau soprando lá fora. Tua casa é de palha, de madeira ou de tijolo. O lobo mau, você está no tempo da alta performance. Tem um lobo mau da alta performance soprando ali fora. Ou é o teu cliente, ou é o teu público, ou é o teu funcionário. Ele está ali, soprando lá de fora, pedindo resultado, perfeição e está ali soprando. Se tua casa é de palha, tua casa é de madeira e tua casa é de tijolo. Por exemplo, por isso que às vezes eu falo que eu trabalho muito mais para o que eu chamo de habilidades adjacentes. Ah, seu filho nada muito bem, mas se ele tivesse mais autoconfiança, ele seria campeão. Seu filho é um talento na natação, mas se ele tivesse um pouco mais de disciplina, ele seria campeão. Seu filho é o futuro Phelps. Se ele tivesse um pouquinho mais de regulação emocional, ele seria campeão. Então, onde se ensina disciplina, regulação emocional, onde se ensina essas outras habilidades? Em que escola ensina? Nenhuma escola ensina. Eu procuro, então, entrar nesse lugar. Tá legal. Se você tiver autoconfiança, mas o que é autoconfiança? Você está falando do vale do topo, né? Autoconfiança é uma visão que eu tenho sobre mim, que o que eu faço eu mando muito bem. Que basta eu continuar eu fazendo as coisas que eu faço do jeito que eu faço, que está tudo certo. Mas ela só funciona com o vento a favor. Primeira vez que vem um vento contra, o primeiro vento contra que vem, a primeira pergunta que tu faz é, será que eu dou conta? Será que isso é pra mim? Contando o áudio do desespero, por que eu vendei essa merda pra minha vida? Todo mundo passa por isso. Então, autoconfiança é a casa de palha. A autoestima seria a casa de madeira, ela é mais forte do que a casa de palha. Ela parte do mesmo princípio, que é uma visão que eu tenho sobre mim, que o que eu faço eu mando muito bem, que basta eu continuar fazendo desse jeito, que vai dar tudo certo. Com a diferença, agora eu tenho uma validação do meu cargo, do meu salário, dos meus seguidores, do meu público. Minha autoestima fica forte. Posso enfrentar o lobo mau. Mas nós que lidamos com alta performance, em geral, confundimos a nossa autoestima com aquilo que a gente faz. Então, se você comete uma falha no campo da performance, já começa a se achar um ser humano pior. Se você tem uma falha, sei lá, o cara que bateu a meta no passado e ganhou um bônus incrível, se ele não bateu a meta e o bônus dele foi menor, ele não vai achar que foi por causa do mercado, ele vai achar que é por causa dele. Ele vai com vergonha de voltar pra casa e dizer pra esposa dele que ele vendeu pior. Ele vai ter um sexo pior por causa disso. Ele não vai conversar com o filho naquele fim de semana por causa disso. Ele se acha pior. Então, a autoestima é a casinha de madeira. Qual é a casinha de tijolo? A casinha de tijolo é a auto-compaixão. O que é a auto-compaixão? É um olhar que eu tenho sobre mim que eu sei de onde eu vim. Quem foram meus pais. Por isso que eu comecei a falar do lugar da auto-compaixão, quando você pergunta pra mim sobre vencer ou perder. Então, porque eu me salvei por um olhar de auto-compaixão sobre mim. De onde eu vim? Qual é a minha condição racial, social? O que eu perdi? Que valores eu tive que desenvolver? Que perrengues eu tive que passar por causa disso? Quando eu escolho, então, quando eu percebo que eu não serei aquilo que eles esperavam que eu fosse. Quando eu olho pra rua, que perrengue que eu tenho que pagar e passar quando eu escolho ser um artista de rua. Quando eu olho pra isso com carinho e com compaixão, eu vejo que eu sou um sobrevivente. Eu não sou vítima. Nesse momento eu já mudo imediatamente a minha crença de perdedor, vítima do sistema. Eu falo, caraca, eu sobrevivi a isso, velho. E aí, esse olhar, dá pra olhar pra abrir a janelinha da porta e falar pro Lobo Bal, falar, Lobo Bal, pode vazar porque eu já passei pior. Ó, então assim, e essa vulnerabilidade, eu tenho certeza que quando eu tava falando agora, tu tava pensando em você. E quando você tava pensando em você, tu também se comoveu. Tu pensou também da onde tu veio. Tu pensou no teu... É essa vulnerabilidade que te deixa forte pra cacete. O que que é a pedagogia da vulnerabilidade? Que é algo que você fala. O que que é a pedagogia da vulnerabilidade? Eu brinco pela primeira pedagogia da... Pra entender a pedagogia da vulnerabilidade, é importante entender da onde vem a minha formação. Da onde vem a minha formação. É... Vamos lá. Se eu tivesse 20 anos hoje, possivelmente eu seria youtuber. Mas não tinha nada. Então, por que que é um youtuber jovem de, sei lá, 17 anos, 18 anos? Ele tem uma necessidade incrível de falar, de se comunicar. O youtuber é de graça. Você abre a câmera. Quem quiser parar, para. Quem quiser te ver, te ver. E tu fica desenrolando com aquele pessoal ali. Por que que é um artista de rua? Ele vai pra um lugar onde não cobra nada. Ele começa a fazer alguma coisa. Alguém para. Um dia ele não tem competência pra parar uma pessoa. Passou um mês, ele já consegue parar cinco. Passou um tempo, e esses que não param, estão xingando ele. Estão cancelando ele ao vivo. Sabe, ei, vagabundo. Vai trabalhar. Ele vai aprendendo a sobreviver. Daqui a pouco passa um tempo, ele consegue fazer uma roda. Daqui a pouco ele consegue fazer uma roda em 10 minutos. Isso leva mais ou menos... 10 anos. Pra você chegar na rua e... Como é que tu sobreviveu? Sobreviveu sendo humilhado. Sobreviveu com um monte de gente te cancelando na hora. Virando as costas pra você. Como é que tu vai aprender a reter esse cara? Pra aprender a reter esse cara, gerar impacto. Quer dizer, o que leva 10 anos não é você fazer uma roda. É fazer uma roda, gerar impacto. Segurar aquele público até o final. O ponto de você rodar o chapéu de botar dinheiro. É diferente desse mundo digital hoje pra... Não é? Colocar o produto. Ser ignorado. Chamar a atenção. Reter ao ponto de passar o recado e... Converter a venda. E passar o chapéu. Isso demora 10 anos aprender o ofício. Só que só tem uma maneira de sobreviver na rua. A tua vaidade é jogada no lixo. Você só sobreviveu com a tua verdade. Você é atriz, você sabe que no palco com vaidade ninguém sobrevive. Pra que a emoção venha dançar com você. E que as pessoas dançam com você e essa emoção junto. É fundamental que o olhar que você tem sobre você... Não seja o foco daquele momento. Não seja o foco. E a rua, eu digo que é um altar de sacrifício de ego. O palco já é. Mas eu acho que a rua é radical. Porque de alguma maneira o palco, o cara, deve ter seguro uma educação e não sai no meio. Entendeu? A rua, o cara já chega ali, já chega zoando, já chega pra ir embora. Então ele fala assim, então o que que é? Bom, então eu acho que esse lugar, é de muita frustração no primeiro momento. É de muita raiva e tristeza. Fala assim, eu vou aprender isso aqui. Como é que faz isso? Então eu acho que o palhaço, como a arte dele é essa. E conquistar significa perder. Eu preciso perder a minha vaidade pra conectar com você. Eu preciso perder a minha aparência de força pra poder estar em inocência e vulnerável pra me conectar. Isso pra mim se revelou no ouro. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com muitos mestres e com muitas pessoas que buscavam essa formação que é. Então basicamente toda a formação de palhaço é um ator ali na frente, um cara sentado na tua frente, e ele te colocando em situações constrangedoras pra que você desmonte a tua máscara de perfeição. E quando que o público ria? Quando ele vê que nenhuma máscara te sustentou e ele te viu constrangido. O que acontece muito na palhaçaria é assim, hoje você faz um negócio e todo mundo riu. Você fez alguma coisa espontânea e todo mundo fez aí você vai repetir aquilo e ninguém riu. Você já deve ter passado por isso. Algumas vezes. E ninguém riu. Aí tu fala, por que ninguém riu? Só que esse que ninguém riu já acabou com você. Os próximos passos são passos de derrota absoluta. Então, o que que faz o público rir de novo? Então, num jogo de palhaço é Aline, sabe cantar? Você vai dizer, não, mas o palhaço sempre sabe. Aí você vai dizer, sim. Você sabe cantar ópera? Aí você vai dizer, sim. Então, me cante a área de Aida. E você vai cantar para se salvar daquela situação ali. Às vezes vão rir de você. Às vezes você vai dizer para querer fazer o que era assim e ninguém vai rir. Mas quando as pessoas veem o teu desespero arregalando o olho que eu tenho que cantar, vão rir. Aí eu frago e falo, de que que estão rindo? Estão rindo porque te viram vulnerável. Então, toda vez que o riso vem é porque te vem. Toda vez que o riso vem é porque te vem. Então, a pedagogia do palhaço é muito essa. Toda vez que riem é porque te vem. Tem uma frase que eu adoro, que é Jamais serás quem tu não és. O que é isso? O que é Jamais serás o que tu não és? Eu quando pensei em ser ator eu pensei porra, seria muito legal ser ator de novela da Rede Globo. Só que nessa época não tinha cota. Só que nessa época a discussão do preto não era o que era. Então, uma hora eu falei assim, não. Não sou alto, não sou magro, não sou bonito, não sou sexy. talvez no máximo eu vá fazer um bandido, um escravo, de vez em quando isso não vai pagar minhas contas. Logo, eu não sou isso. Então, eu fui me constituindo muito sabendo o que eu não era. Não sou rico, não sou herdeiro, não tenho padrinhos. O que me resta? Não sei dirigir carro, não sei falar inglês, sou inadequado. E agora? E agora que disseram para eu ser um vencedor? O que que eu tenho? Aí eu acho que a minha natureza me dotou, cada um é dotado de alguns talentos, acho que a natureza me dotou de uma capacidade de distanciar. Acho que o meu grande talento é que eu consigo enxergar um pouquinho de fora, como se eu tivesse um frame antes. Eu acho que eu não sou bom ator, eu acho que eu só sou bom ator porque eu enxergo um framezinho antes de eu fazer. Eu tenho muita consciência. Então se eu levanto o dedo mendinho em cena, eu tinha uma consciência um pouquinho antes daquilo. Isso me faz também um bom diretor, isso me faz também um bom escritor. Mas é porque eu não acho que eu seja um bom escritor ou um bom diretor, um bom ator, é porque eu acho que eu tenho esse distanciamento. Isso me permite fazer uma leitura muito clara das situações, principalmente muito clara de uma pessoa. Então eu desenvolvi muito essa habilidade de ler, de alguém. Eu tenho a capacidade, treinei muito isso, é meu esporte predileto. É quando eu venho andando pela rua, por exemplo, eu venho andando por aqui, vem alguém de lá e vai cruzar por mim. Enquanto eu foco nela, até ela sumir de mim, eu tenho que fazer uma leitura dela. Tipo assim, essa aí tem tantos anos, está com casamento em crise, não está satisfeita com o próprio corpo, está pensando em mudar de carreira, mas não passou. Aí já vem outra. Aquele ali, porque é a minha brincadeira predileta. Então a escola foi a rua, vendo gente. Então assim, hoje, e isso começou, eu faço isso há 35 anos. No meu game, por exemplo, já pode ter passado umas 20 mil pessoas. Se fosse um estudo de Harvard, eu seria um cara que teria um laboratório por onde passaram 20 mil seres humanos e que eu tive a oportunidade de desmontá-los no seu ego e colocaram em estado de vulnerabilidade e ali eles se conectam com uma verdadeira potência deles. Porque na verdade, Aline, a gente está falando aqui, tentando pegar um pouco do teatro, você me ajuda a trazer isso para dentro do teu universo? Porque assim, o personagem, então vamos lá. A gente falou daquele serzinho lá no início da vida que apanha de todo mundo, todo mundo apanhou. Se ele não foi protegido como essa amiga falou, ele vai ter muita gente que cerceou e tentando impedir dele ser o que ele é. Tentando dizer como ele deveria ser. E ele passou por isso. E ele sofreu isso. Quando ele constitui uma identidade, quando você constitui uma identidade, é você criando um personagem. É esse serzinho, criança, criativo, criador, em situação de defesa, necessitando ser amado, necessitando ter atenção, carinho, protegido, segurança, previsibilidade. Na medida que ele vai tendo essas necessidades não atendidas, ele vai montando um personagem que vai defendendo, protegendo ele. essa identidade, quando chega na adolescência que tem a soma da raiva quando você não quer ser tão cretino quanto os teus pais, define mais ou menos o personagem que você vai ser. Você cria uma identidade. Só que essa identidade é essa que vai ser vencedora. Essa identidade é forte, ela não chora. Essa identidade, ela chora escondida no banheiro, mas ela retoca a maquiagem e ela volta para o trabalho com um sorriso no rosto. e essa personagem vai fazer sucesso. Porque ela obedeceu e ela soube segurar a onda. O que significa, o que nunca ninguém nos conta é que esse sucesso é o sucesso daquele personagem que você começou a criar aos 15 anos para tentar responder às pessoas que você podia ser amada e que você podia ser acolhida. Aí, no dia, esse personagem vence. Mas vence às vezes a custa de um casamento que você não queria. de uma carreira que você não queria. De uma história, de uma história inteira em que você nem se orgulha tanto. E aí, começa a crise. E aí, as tuas amigas, as minhas amigas do personagem vão dizer, como assim, você está louca? Você tem tudo. Você é bonita. Você tem um excelente trabalho. Você tem um casamento incrível. Ninguém vai imaginar que aquela identidade tem isso. Só quem vai saber é você. E aí, eu acho que, engraçado que a coisa do Sete Pecados Capitais, eu acho que tem um pouco a ver com o cristianismo, o cristianismo é sobre isso. É sobre morte e ressurreição. É sobre deixar morrer aos trinta e poucos anos uma identidade que sofreu, que apanhou, que foi chicoteada, que foi cuspida, que foi humilhada. Na busca da salvação, morre para ressuscitar em forma de eu, criador. Para aí, sim, poder criar essa terceira versão. Que agora, que eu sou o criador, eu posso, enfim, criar uma criatura incrível, uma nova versão minha. Agora, com menos sofrimento, com menos cruz para carregar, com menos contradições. Então, eu acho que a grande dor hoje, muitas vezes, é que a construção do sucesso, a construção da riqueza, ela está na via cruz do sofrimento. Por isso, a grande parte do meu público é aquele cara que já atingiu o sucesso. E está perguntando para mim, agora o que eu faço? Como eu lido com isso? Aí tem aquele tipo de pessoa que a gente respeita, mas não admira, né? O cara é um profissional incrível, mas é um ser humano de merda. Ou todo mundo admira, mas ninguém quer ser. Quantas pessoas a gente conhece assim? Eu tenho 57, vou fazer 60. Todas as contas que eu faço na minha vida não passam de mais 30 anos. São muito poucas coisas que estão em jogo para mim hoje em dia. Eu tenho a grana que eu preciso mais do que suficiente. já não é mais essa questão. A questão é como é que eu vivo a vida que vale a pena ser vivida nos anos que ainda me restam. Se o problema já não é mais a comida na geladeira, se o problema já não é mais fazer o que eu quero fazer, então eu quero ter uma relação melhor com a minha filha, eu quero ter uma relação melhor com a minha esposa. Mas então tu acha que o sucesso faz a gente se perder no meio do caminho? Não, não. Acho que o sucesso vem depois de 60, não. Acho que o sucesso vem depois de 50, não. eu acho que isso pode estar mais associado a algo disfuncional quando vira uma luta desenfreada para alguém ter uma casa própria antes de 30 anos de idade. Isso nunca foi uma realidade social. Isso foi muito mais uma demanda colocada de fora para dentro do que de dentro para fora. Sim, é possível comprar uma casa antes de 30 anos a custo de quê? Porque na lógica os pais compravam uma casa aos 50. Sabe? Muitas coisas tinham que ser feitas antes. Inclusive eu constituía uma família. E em geral quando nossos pais casavam tinham os filhos eles não tinham muita grana não. Eles tinham a disposição de construir uma família. E ralaram muito. Muitas vezes juntos para você estudar e para você ter valores. Por isso que eu acho que a gente fala da coisa do ser enganado. Quando o André fala você foi enganado ele está justamente trazendo esse lugar de estão te contando que você tem que ter uma casa com 30 anos mas ninguém teve. Estão dizendo porque você tem que ter família mas também ninguém tem um lugar também das crenças das expectativas das gerações anteriores para a gente que tenha uma certa enganação. É mentira. É mentira. Você fala cara... Se tu soubesse a história da tua família é claro que eu digo tipo Nelson Rodrigues toda a família é perfeita até que você descobre um tio... Um assassinato um suicídio um estupro um primo pederasta usava a linguagem antiga dos anos 50 O que é pederasta? Pederasta estava associada à homossexualidade Ah é? Você era homossexual você não usava esse termo era pederastia Gente... O Nelson Rodrigues é um cara dos anos 50 machista conhecido consagrado ele fala toda a família é perfeita até que você descobre um tio viciado um primo assassino um irmão pederasta porque quando a gente é criança nos é cobrado um perfeccionismo e nós nos despedemos naqueles que nos cuidam como se o modelo de perfeição fossem eles E que é super normal no sentido de quando você tem filhos você quer proteger eles das mazelas do mundo Porque não é uma criança é obrigada a saber Mas ao mesmo tempo essa proteção vira uma prisão Não, mas há também a tal da hipocrisia porque se ao longo do tempo a família for se entendendo está entendendo diferente ele pode explicar melhor eles poderiam fazer esse trabalho também mas eles não fazem esse trabalho também porque eles não têm um conhecimento sobre si eles não têm isso é de uma outra geração e tal Então o que ele fala? O que acontece? Por que a gente se rebela muito na juventude? Porque eu falo assim Ó Ficam me cobrando perfeição Se eu soubesse que eles eram tão perdedores assim eu não teria me esforçado tanto Eu teria me perdoado mais Se eu soubesse que meu pai perdeu dinheiro no jogo Se eu soubesse que meu pai era alcoólatra E tinha uma relação abusiva com a minha mãe Eu sequer teria ouvido os conselhos dele E esse cara disse pra eu me comportar de maneira perfeita É isso que a gente rebela lá na frente Se tivesse contado pra gente que ninguém é perfeito que todo mundo vacilou que todo mundo passou o maior perrengue pra chegar ali Se teu pai te contasse o perrengue que foi quando ela descobriu que eu tava grávida e como é que a rotina mudou e o que é que teve que ser feito na vida dela na vida dele E as dificuldades que você passou que pra que eles te pouparam de você saber mas em algum momento você tem que saber porque aquilo ali vai constituir um caráter porque aquilo ali vai constituir a tua história Não, a gente é criado você é criado meio que a princesinha como um indinho perfeito o outro é criado como um príncipezinho até que dá merda É isso que eu acho super interessante no teu trabalho, Márcio que é justamente tu traz o entendimento de que não existe um conto de fadas não existe um mundo encantado a vida é real a maternidade ela é real o casamento ele é real o mundo do sucesso do dinheiro ele é real e a gente precisa estar atento e aceitar quando a coisa não está boa quando a coisa está desconstruída quando tudo que você imaginou não está ali e você vai ter que ficar de pé e aí eu acho que tem várias coisas que você falou que eu queria trazer para os nossos alunos que é quando a gente fala por exemplo muitas vezes a pessoa vem de um selfie um perdedor ela está com aquela autoconfiança autoestima autocompaixão fodida nesse momento a gente fala muito do fake to make it tipo finja até você ser que é algo que é a arte do ator que é a arte do ator que é o momento onde tu começa a mimetizar e o cérebro vai sorrir de manhã tu está em uma fase ruim agora eu até coloquei uma plaquinha no meu banheiro o cérebro vai operar toda essa alegria um dia bom uma vida feliz começa com um sorriso no rosto eu estou olhando para aquilo para eu poder dar um sorriso e falar você acredita nisso? eu acredito esse é o mundo encantado é esse o mundo encantado esse é o momento que você se entende como um criador da tua realidade ai garoto então o mundo encantado existe é isso é isso que eu digo para o mundo mas não é o da Disney não é o que os teus pais querem é o que você cria a tua capacidade de criar tudo é uma questão de criação do criador da criadora da criação ou da criatura e aí eu vou falar a criatura e o criador eu consigo separar o mundo desse jeito porque eu consigo ver quem está agora em casa na condição de criatura chorando e falando mas o mundo não é como eu gostaria que ele fosse mas olha o que tudo aconteceu e quem está falando irmão eu escolho como será eu escolho como será e eu acho que nesse sentido para os nossos alunos que recebem essa informação de finja até você ser até você parecer até você não é é é finja finja até tornar-se exato é isso nesse momento que você está nesse entendimento precisa haver um equilíbrio eu acho que o Márcio traz esse entendimento que a gente fala pouco dentro da nossa comunidade que é as vezes o que o cara faz o cara já está egóico já tem aí ele fala eu sou bonzão cara eu sou mais foda eu sou o palhaço mais influente do Brasil e aí essa pessoa ela está criando uma armadura que quando ela falha ou quando alguém fala é mas eu vi que fulano está no top 1 e eu não te vi no top 10 ela fala assim deixa também não queria mesmo aí tu fala assim é esse equilíbrio entre ao mesmo tempo cuidar um pouco dessa dessa tua vitrine cuidar um pouco cara é o teu negócio mas ao mesmo tempo entender que tudo isso também é sobre um lugar que você precisa estar em relação com essa vulnerabilidade de que eu estou falando que eu sou o melhor do Brasil eu estou falando que eu sou mais foda porque pra mim é importante enquanto negócio colocar na minha vitrine de que eu estou me valorizando mas ao mesmo tempo entender que eu preciso estar permeável para os momentos em que eu vou me deparar com o fato de que talvez eu não seja melhor que no momento em que eu estiver me comunicando e comparar a minha comunicação com a comunicação do meu concorrente falar tem algo aqui que mostra que eu não estou no mesmo patamar e eu preciso me dar conta como atriz eu percebo isso eu sou uma ótima atriz mas existe uma gama enorme de possibilidades emocionais eu tenho um lugar que eu funciono bem tem outros lugares que são desafios e tu entender isso e incorporar isso aceitar que há lugares que você precisa desenvolver que você precisa melhorar esse é o equilíbrio entre ser sexo ser sexo é isso é o ser foda mas entender que você talvez não seja foda em tudo e que você vai ter que trabalhar e aceitar que você está num processo hoje em dia o que eu acho sexo é dizer não sei é acho que eu estou ficando inteligente quando eu aprendi dizer não sei quem diz não sei cientista os cientistas nunca sabem os cientistas têm hipóteses eles perguntam eles perguntam geram hipóteses testam hipóteses inúmeras vezes quantidade suficiente para gerar dados em que ele formule uma tese só então ele pode defender em público citando uma porrada de referência que aquela tese ali faz sentido ser defendida ele recebe uma premiação uma nota por isso mas daqui a uma semana pode vir uma outra tese tão bem fundamentada quanto a dele que é de Rubi inclusive se não aparecer nenhuma ele mesmo pode sugerir outras hipóteses que o eleve a outra tese que contradiga a tese anterior dele mas ele parte sempre do lugar do não sei quem sabe quais são as profissões que parecem que sabem tem até aquele livro do Adam Grant ele fala isso que é muito legal que ele fala do modo pastor o modo político e o modo advogado em geral nós somos um desses três modos quem é o modo pastor? é aquele cara que se você fala alguma coisa que abalha a crença dele ele vai fazer um sermão para defender a sua crença quem é o modo advogado? é aquele que se você tem um argumento que derrube o dele ele usará com todas as habilidades milhões de argumentos para convencer que ele está certo e você está errado que é o modo político? é aquele que quando ele é afrontado na certeza dele ele faz um discurso para o coletivo porque ao convencer o coletivo ele acredita que ele está convencendo você também então a gente está sempre e a orientação é qual é o modo que a gente deveria operar? o modo cientista o modo cientista é por quê? é por quê? aquela coisa da criança olha só a criança tem essa fase do porquê a criança é o criador a criança é o autêntico a criança você criança era você de verdade era o embrião da semente que você nasceu para ser depois você se adultera criando a identidade você se adultera você vai deixando de ser aquilo porque se você for daquele jeito pode ser que você não seja amada pode ser que você não pertença pode ser que você não caiba então é melhor me precaver criar uma identidade vou me adulterando eu crio uma identidade que me protege essa identidade começa a sofrer então você diz eu sou assim então quem é você? quem é as tu? eu sou essa identidade eu sou engenheiro eu sou atriz eu sou essa identidade tá mas quem você quer ser? ah eu quero ser essa versão mais feliz sim mas o que para você é ser mais feliz? ah eu quero sei lá ser rica, magra e casada eu falo isso porque foi isso que eu escolhi quando eu escolhi queria escrever a versão eu queria ser magro e casado é bem idiota né o que eu queria e aí veja bem eu então quando eu digo eu quero ser isso eu agora tenho uma consciência do que eu quero ser não é um passe de mágica entre aquilo que eu sei que eu sou hoje com 20 quilos a mais e o que eu quero ser depois com 20 quilos a menos se fosse assim a gente se inscrevia na academia e iria a gente iria no nutricionista faria um programa e cumpriria a gente faria tudo aquilo que a gente sabe que precisa fazer para ter um degrau acima porque a gente não faz porque a gente não faz porque a gente é mais fácil a gente admirar valores do que assimilar valores ninguém é contra dizer que é uma alimentação saudável atividade física higiene do sono é melhor para a saúde física todo mundo sabe mesmo quem está com 20 quilos acima sabe ele pode falar isso numa mesa de jantar num discurso entre uma picanha e um chope ele pode fazer esse discurso porque ele admira de verdade isso mas ele se ele não pratica ele não assimilou e como que a gente assimila valores aí que significa essas tais habilidades que a gente precisa desenvolver então o que que se causa com a performance para ele agora qual é quero emagrecer 20 quilos agora eu tenho que provar para mim que eu consigo performar para atingir essa meta vai exigir o que de mim vamos lá vamos enumerar umas habilidades aqui disciplina é uma delas rituais mudanças de hábito então você vai ter que dizer se eu só era um cara que dormia as duas da manhã tomando uma tacinha de vinho acordava 11 horas para pensar como é que eu ia atualizar o meu perfil eu agora entendo que eu preciso deitar às 9 horas da noite dormir às 10 e acordar às 5 ou 6 ocupar a minha manhã com atividade física e quando eu vejo aquela hora que eu estava acordando é a hora que eu já estou com a minha aí amanhã eu tenho que fazer isso de novo eu já saboto mas eu vou precisar de mais força de mais resiliência de mais autocompaixão e aí eu volto aí daqui a pouco você está conseguindo fazer isso 3 vezes por semana já começa a ficar orgulhosa de você aí alguém já chega para você nossa, você está ficando bonito aí você fala hum, tem um olhar tem uma validação disso aqui quando você vê você está malhando 5 vezes por semana e aquilo nunca mais é um problema e quando tu vê passou um ano aí tu fala assim caraca, um ano depois eu sou outra pessoa aquela pessoa que estava ligada e apegada em dormir tarde e acordar tarde ela agora rejeita isso e ela agora está ligada a acordar cedo é uma mudança que exigiu dela uma jornada específica de várias habilidades de frustração uma semana tu não foi malhar e comeu mais do que gostaria tu vai ficar bolada contigo tu vai ficar com o rabo tu vai querer fechar a boca vai passar mal porque comeu pouco fez a dieta errada mas tu não sente que tem eu não sei se não acho que seja só comigo tem um lugar também que é meio sazonal acho que nunca vai chegar o momento essa pessoa pode até admirar o valor da nutrição saudável da academia mas chega uma hora que tipo ok, coloquei isso como uma prioridade vou assimilar esses valores assimilou digamos que você já assimilou exato eu já assimilei em vários momentos da minha vida só que eu tive fases onde eu malhei 3, 4 meses e de repente fico 2 meses com uma preguiça enorme então eu sinto também que isso é muito sazonal quando a gente fala de alta performance parece que a gente está falando como se fosse mas quando é a tua vida você administra isso bem depende só de você você pode encontrar outras maneiras então se você não está malhando você vai encontrar outras maneiras de administrar isso não significa que todo dia você não está pensando nisso todo dia você está tendo que gerenciar essa tua frustração todo dia você está tendo que gerenciar essa tua preguiça todo dia você está tendo que lidar com a tua sabotagem todo dia você tem mas de alguma maneira você se olha no espelho e diz que não está te incomodando mas você está lidando com isso mas isso é só você com você e se você fosse uma empresa você poderia tratar dessa mesma maneira? você poderia tratar com sazonalidade? não, é que tem vezes que eu me dedico mais a empresa que eu consigo chegar e trabalhar chegar às 5 horas da manhã todo dia mas tem hora não diz lá para o teu investidor que você pode fazer isso diz o jogador de futebol diz lá não, mas tem período que eu não gosto de treinar tem período assim que eu fico com uma preguiça danada não, não pode porque você é alta performance na nossa vida a gente pode ser isso que você está fazendo para mim é mais sábio do que a alta performance eu com o meu corpo se eu quero ou não estar saudável se é sazonal ou não com certeza é uma relação mais íntima mas quando a gente vai para o âmbito do trabalho eu posso ser artista eu posso ser profissional liberal eu posso ser um grande empresário todo mundo faz coisas que não quer todo mundo tem que em alguma instância um treino que vai falar eu não queria ir para esse lugar mas eu tenho que ir porque esse é o meu trabalho então tem algo mesmo nós artistas que somos privilegiados em alguma instância de estar em relação com algo que está muito a ver com o que a gente ama eu acho que tem um lugar na vida das pessoas do trabalho que envolve esse lugar que você falou uma empresa não pode ser sazonal a performance de uma empresa não pode ser mas você pode escolher não fazer esse trabalho eu acho que sim tem um preço tem um preço e aí o entendimento é em geral todo mundo em casa está pensando eu gostaria de ter um padrão de vida assim o que eu consigo desapegar e o que eu não quero eu não consigo desapegar ah eu gosto de fazer uma viagem internacional putz eu gosto de ir em um restaurante pelo menos uma vez por semana eu quero dar uma escola privada essa escola privada para o meu filho tem certas coisas que tu vai colocando na ponta do lápis aí tu chega um número que é aquele número do final do mês que você fala pra eu ter uma vida boa eu preciso de 10 mil beleza agora o que eu vou precisar fazer para conseguir esses 10 mil o que a gente está falando aqui é beleza não posso estar num lugar que está atropelando completamente a minha vida mas ao mesmo tempo para eu conseguir esses 10 mil talvez eu tenha que fazer coisas que eu não quero e aí a pergunta que eu te faço é esse é uma armadilha da vida eu posso falar isso muito à vontade porque eu só fiz o que eu quis eu era tão defeituoso eu era tão eu era tanto distúrbio negativo mental por incapacidade de trabalhar de obedecer os outros de fazer do meu jeito de ser tudo ou nada passei muito perrengue com isso até um certo momento chegou um certo momento porque eu era o único que fazia o que eu fazia eu sou o único que fazia o que eu faço tem outros palhaços tem outros coaches assim mas é eu trabalho muito pouco pra fazer a grana que eu preciso muito mais do que eu necessito pra viver a minha vida eu trabalho cara umas quatro horas por semana pra ganhar um dinheiro absurdo que eu nunca imaginei que eu pudesse ganhar na minha vida essa conta mágica que você fala então vamos falar que eu posso ganhar entre cinquenta e cem mil pra trabalhar quatro horas por semana eu sei que eu tô acima da média de uma porrada de brasileiro a minha vida não custa isso tudo e eu moro bem eu moro na praia do Flamengo em frente ao pão de açúcar eu tenho a vida que eu pedi não me falta nada eu tenho mais trinta anos de vida se eu conseguir a conta que eu faço na minha cabeça já bateu mas essa conta não bate pra todo mundo sim mas a questão é o que eu quero dizer é se não bate pra ti você tem mais é que tá na roda do rato mesmo porque se tu quer ganhar sem prata por mês e não quer fazer sacrifício nenhum não não tem esse jogo mas se você tá me falando que você sempre fez o que você quis mas paguei preço muito alto por isso e o preço alto é fazer coisas que você não queria não o preço alto era ganhar muito menos do que eu podia era ganhar muito menos eu nunca trabalhei na Globo enquanto eu tava na rua eu não tava trabalhando na Globo eu nunca fui contratado da Rede Globo nunca tive um salário de vinte mil trinta mil por mês eu fui saber o que era ganhar mais do que isso quando o meu trabalho me deu quando o meu trabalho me deu e olha só pré-digital eu nem sou um cara do digital como o André é entendeu assim agora que eu tô começando a ficar à vontade de fazer algo que talvez eu não imaginava que eu gostasse de fazer porque muito mais pela minha filha que fala pai o que tu tem de conteúdo o que tu tem de legado fala nem que seja pra mim porque se tu falar isso pra mim eu boto isso no mundo conta pra mim me diz tudo porque assim ela tá no mundo mais do que eu no sentido que ela tá na idade de tá passando por essas por essas dores ou pela necessidade de empreender ou pela necessidade de investir ou pela necessidade de ter assinatura dela quando ela olha pro meu trabalho e graças a Deus eu tenho ela porque talvez eu não tivesse dado esse salto talvez eu não tivesse trabalhando ali pra um nicho de artistas talvez eu tivesse ali disputando ainda a minha cheia de ideologia dizendo mas isso eu não faço mas isso eu não faço sabe eu acho que eu precisei da juventude dela também pra dizer me mostrar quantas bobagens eu tava preso a quantos padrões eu tava preso perto dos meus amigos eu sou super digital perto do André eu sou um amador nesse sentido entendeu mas ela não ela já é uma geração que vai entender melhor isso então hoje em dia talvez eu seja pautado por ela pra ter que trabalhar horários que essas quatro horas talvez desapareçam talvez eu tenha que trabalhar a partir de agora 40 horas por semana mesmo como qualquer pessoa mas sabendo que eu tô na construção de um legado sabendo que é pra deixar pro mundo pra deixar pra minha filha aquilo que é que é aí eu trabalho quando tiver que trabalhar porque é isso que eu amo não é isso que eu sei fazer aí eu acho que tu toca no ponto que é que resume o que a gente tá falando no sentido de é óbvio que quando você fala pra mim eu sempre fiz o que eu quis é dá uma coisa assim não dá pra dizer isso pros nossos alunos nem sempre você vai fazer o que você quer mas aí é um entendimento é um alinhamento de expectativas que você faz consigo mesmo você fala assim qual é o meu número no final do mês que eu quero chegar que me garante coisas que eu considero que sejam boas valores valores aqui eu falo assim ok o que eu preciso fazer pra chegar nesse número o que eu sei ou qual é o meu negócio aí meu querido vai pra rua vai pra globo não importa o que importa é o que eu preciso fazer pra chegar aqui nesse momento você tem uma escolha que é o que você tá falando da sua trajetória que é em alguns momentos você precisou fazer sacrifícios só que quando você faz o sacrifício pra mim essa é a chave mestra do que tu falou quando você faz o sacrifício tem que tá muito claro por que e pelo que você tá fazendo sacrifício que é o momento onde a tua filha chega e fala vamos trabalhar mais que quatro horas mas porque a gente quer chegar nesse lugar aí você entra em acordo com ela de que faz sentido é uma necessidade do mundo eu tenho esse talento pra oferecer então vamos trabalhar de encontro a isso exato eu acho que de tudo que a gente falou o que mais me interessa é onde é que tá a alma pra que tu pode até ser atropelado pela vida pela regra do jogo mas saiba eu tô sendo atropelado agora porque quando eu me levantar eu vou me levantar eu vou tá nesse lugar e aí é o momento que você começa a olhar pra tua trajetória pra tua jornada com um pensamento estratégico e com um entendimento de que haverão sacrifícios mas pelo que você vai tá se sacrificando e a percepção também do sacrifício porque eu também venho de uma época pré-rede social então por exemplo morar bem pra mim sempre foi um valor então desde que eu me entendo como gente profissional eu moro bem mas moro bem comparado aonde eu vim então houve um momento que morar bem pra mim era morar na Lapa quando eu morava na Lapa morar bem pra mim era morar em Santa Tereza quando eu morava em Santa Tereza morar bem pra mim era morar no Catete quando eu morei no Catete morar bem pra mim era morar em Copacabana aí é claro que cada vez você vai então depois você vai morar no Flamengo num apartamento pra frente pra uma eu acho que como eu venho de uma época anterior a isso a minha gestão de expectativa que foi essa palavra que você esse termo que você usou esse alinhamento de gestão de expectativa ela foi menos sofrido ela foi muito mais natural uma mangueira demora quanto tempo pra dar manga sabe então assim eu sou aquela árvore que eu nasci pra ser mangueira e eu tenho que cumprir um tempo pra dar boas mangas árvore frondosa boas sombras eu não posso nascer pra ser mangueira e ter que dar resultado de abobrinha e dar resultado de manjericão que dá em 15 dias que dá em um mês tem muita gente que nasceu pra ser mangueira e quer e quer o resultado no tempo de eu dar abobrinha por isso a importância de tu saber que tu jamais se tornarás quem tu não és então por isso que eu digo assim cara sabe primeiro quem tu não é sabe porque assim aquele cara eu admiro muito essas pessoas assim de raçudas que falam vou ficar rio eu admiro eu admiro porque ele não quer ele não quer trabalhar com gado ele não quer trabalhar com hambúrguer ele não tem gosto ele quer ganhar dinheiro e ele esse cara em geral ele tem ele cria vários negócios esse cara tem várias pontes de renda ele tem várias maneiras de ganhar dinheiro ele gosta de ganhar dinheiro esse cara certamente ele alinha a expectativa dele num patamar muito mais alto do que eu alinhei a vida inteira aquele é o talento dele sabe dinheiro é uma coisa que você quando você aprende a fazer é uma coisa que é um esportezinho viciante que engraçado é também a minha eu me surpreendo com essas pessoas porque eu acho que nós artistas a gente tem uma uma relação de amor com o nosso trabalho e muitas das pessoas que estão nos assistindo nos escutando também tem uma relação com o seu trabalho de amor é o meu propósito de vida e às vezes isso te impede de ganhar muita grana porque você está ali numa relação que envolve mais amor e pertencimento do que ganância e aí às vezes bate com pessoas na vida cruza com pessoas que falam não tem uma coisa que eu gosto de fazer pra mim trabalho é trabalho e trabalho é sobre ganhar dinheiro eu tenho meus hobbies eu gosto de viajar eu gosto de andar a cavalo eu gosto de surfar então eu trabalho ganho minha grana em diferentes negócios que eu não tenho nenhum apego nenhuma relação de amor pra poder viver os hobbies e a qualidade de vida que eu estruturei pra mim então eu acho interessante que a gente também está falando de que o ser humano ele é muito diverso é, a gente tem talento pra estudo eu fico admirado que ele tem talento pra estudo tem gente que senta quatro horas, cinco horas por dia com o rabo pra estudar e passa memórias com o curso eu tenho um amigo meu Luciano que ele sempre foi estudioso sempre foi estudioso aí eu conheci ele ele tinha ele tinha acabado ele fazia parte do grupo criou aquele site busca pé ele era um dos meninos que tinha acabado de criar aquilo ali não era o protagonista mas quando os caras venderam aquele site ele levou, sei lá quando ele tinha 18 anos ele deve ter levado uns 2 milhões com 18 anos 1 milhão os caras que venderam venderam por muito mais mas ele ganhou um dinheirinho ali esse cara era estudioso então ele durante um tempo ele disse o que eu vou fazer agora aí ele foi fazer meu curso de palhaço depois ele foi fazer o curso de fotografia depois ele foi fazer o curso de redação de literatura foi gastar o dinheiro daqui a pouco ele volta eu encontro com ele depois de um tempão ele tinha passado pra Polícia Federal eu falei o que esse cara que fez oficina de palhaço de fotografia, literatura fez oficina é eu falei por que tu virou Polícia Federal? ele falou pô cara eu quero prender eu quero prender bandido eu quero trabalhar na inteligência eu quero trabalhar com informática eu quero prender pedófilo eu quero prender eu falei porra que incrível tu fez o treinamento ele falou fiz passa um tempo e encontro com o cara e aí como é que tá a Polícia Federal? não, tô no Banco Central tô trabalhando no Banco Central eu falei pô mas tu não tá na Polícia Federal? é, mas Banco Central eu falei esse cara é um estudioso ele vai fazer qualquer concurso ele vai passar nos concursos que ele quiser fazer aquele cara não tem problema na vida é por isso que ele pode fazer curso de fotografia por quê? porque ele escolheu ter um plano de carreira no melhor concurso público que puder pagar melhor no Brasil ele sabe que vai passar ele passa trabalha seis horas por dia tem um plano de carreira dele com puta salário com aposentadoria décimo terceiro férias tudo pago ainda sobra tempo pra ele fazer o sonho a vontade o grupo de palhaços dele ou não sei o que é dele eu acho isso incrível eu acho isso incrível e tem felizão com a vida dele tem uma família incrível cheia de filho porque ele criou um padrão que aquilo ali bate aquela conta ali bate a felicidade dele tá tudo em ordem eu acho que é uma tríade que o Márcio tá trazendo pra gente que é a tríade de o que eu sou o que eu não sou e o que eu quero e aí tu fica todo o tempo se relacionando com essa tríade e às vezes fica um pouco confuso pra gente o que que eu sou eu não sei o que que eu sou uma folha em branco eu não consigo então o que que tu não é começa por aí é isso aí a piada é essa então eu não sou isso ok aí eu não sou isso beleza beleza mas o que que eu quero porque eu também entre o que eu não sou e o que que eu quero tem muita coisa tem muita coisa então o que que eu vou precisar ser pra chegar onde eu quero então eu acho que essa tríade é algo importante da gente estar se relacionando entre o que eu sou e o que eu quero ser eu costumo dizer o seguinte isso você precisa escarçar aqui vou imaginar aqui ó aqui pra câmera isso aqui é o que eu sou aí esse aqui eu tô perguntando quem tu és quem tu és quem tu és muito difícil responder tu vai passar a vida inteira fazendo essa pergunta aqui aí eu sugiro dizer quem eu não sou quando eu fica mais fácil pra mim mas quem eu não sou pra me perguntar quem eu quero ser então automaticamente que você não sabe que você não é se você fizer isso você vai ser muito bem você vai falar mas eu não sou isso se você fizer isso você vai se dar muito bem mas eu não sou isso então tá legal o que que tu és também não sei responder tá bom então o que que tu quer ser entre o que tu és e o que tu quer ser eu digo que vou usar a brincadeira da tríade tem três palavras muito parecidas mas que elas são muito diferentes mudança evolução e transformação eu digo que mudança você pode mudar em um minuto as pessoas podem mudar em um minuto só dizer chega só dizer não quero mais só dizer eu me recuso daqui pra frente só dizer isso ok amanhã você disse isso pra você hoje amanhã tu vai ter que dar um jeito nessa decisão logo você tem que evoluir na sua opinião evoluir significa mudar de hábito praticar é dar conta né dar conta do que você falou já que você não não quer mais aquilo sei lá não quero mais ver na casa dos meus pais vai procurar lugar no outro dia vai procurar apartamento no outro dia vai procurar com quem dividir o apartamento vai arrumar trabalho eu consegui pagar um belo dia nesse exercício diário de mudança sem você perceber que eu achou um quarto na casa dos amigos sem você perceber todo mundo foi embora daquela casa tá dando conta de morar naquela casa sozinho sem perceber quando você você já não mora mais naquela casa porque você já tá num outro lugar quando você fala assim caramba eu já não sou mais aquela pessoa logo eu me transformei então a transformação ela é resultado da prática do treinamento diário da mudança né eu mudo eu evoluo tô falando de performance não é evolução eu evoluo para transformar tipo o resultado final apogeu é a transformação é você ter se transformado naquilo que você queria ser agora o que é se queria ser o grande problema pra mim é que no topo da lista de prioridade de felicidade tá sempre imediatamente a questão da grana ela é importante mas se ela fosse o resumo da felicidade eu não atenderia tantos milionários então assim a única questão que eu quero colocar é antes de você chegar aí cara ou durante a jornada pra você chegar aí tu vai precisar desenvolver tantas habilidades saber lidar com frustração saber lidar com com pressão saber ter um senso de gratidão por cada conquista sua ter um senso de compaixão com você de generosidade com você de auto perdão uma capacidade de se conectar com o outro uma capacidade de escutar habilidades que não está disponível aí pras pessoas treinarem então eu conheço muita gente que chega na performance e quebra chega na alta performance e quebra quebra mentalmente quebra emocionalmente mas até não quebrar financeiramente mas pra não quebrar financeiramente está todo quebrado nos outros aspectos é ali que ele quebra antes ele não tinha nem noção da quebrar quando a gente diz eu era feliz eu não sabia quando a gente diz quando percebe e é claro quando o corpo cobra quando a conta cobra quando o mental cobra quando você fala assim pô tô precisando segurar a onda tá legal tô rico pra caramba mas quantos medicamentos você tá tomando aí pra dormir pra acordar tu acha mesmo esse é o teu modelo de êxito mesmo cara sabe se a partida se a vida for uma partida de vamos fazer outra comparação com o esporte a vida uma partida de futebol dura 90 minutos uma vida bem vivida de 90 anos é uma vida bem vivida se você é fominha vai querer jogar os 90 se você quiser que o árbitro desconte os momentos que ficaram parados por alguma lesão alguma substituição ele vai acrescentar mais uns o final uns 10 minutos então não é difícil hoje que uma partida vá a 97 vá a 100 eu sou fominha eu quero jogar os 90 minutos ainda pode ir pra prorrogação quero jogar a prorrogação e se for pros pênaltis quero bater o meu mesmo que eu perca eu quero bater o meu pênalti ou eu posso tomar isso é uma decisão se eu quero jogar aos 45 no intervalo eu já tenho que saber dessa conta porque a partir de agora eu preciso me cuidar se eu quiser jogar o jogo todo aí o que adianta eu ter um monte de troféu e um monte de medalha e ser substituído aos 65 aos 75 que vencedor sou eu? que alta performance sou eu? eu só ganhei dinheiro nossa Márcio você é com certeza um convidado que é fora da curva no que a gente traz porque você trouxe o questionamento do que é sucesso de aonde você quer chegar e na dúvida você tem que chegar inteiro e o teu trabalho todo o que você oferece dos treinamentos das palestras com a Libar de Produções eu acho que é a tua busca por falar gente, tá todo mundo buscando esse lugar do sucesso e do dinheiro e as pessoas que eu estou tratando estão vindo daí estão vindo daí volta que deu merda volta que deu merda então eu queria assim que você deixasse um recado final para quem está nos assistindo nos escutando qual é a tua mensagem final? acho que tu já falou tanta coisa eu acho que a mensagem final para sairmos do lugar da filosofia e da poesia e da arte vai ser bem pragmático eu tenho uma experiência que esse ano eu vou começar inclusive eu conheço o André desse lugar que é o meu game que é o Grand Cirque do Messia Loyal é uma experiência incrível de 20 horas dura 3 dias que a pessoa entra como aprendiz de palhaço jogam só 15 pessoas que a pessoa entra como aprendiz de palhaço e o objetivo dela é ser contratada para o circo do Messia o Messia é um personagem que eu faço que é aquele dono do circo que eu faço um fraque vermelho cartola, bengala, bota então eu tenho esse personagem que acontece num teatro com luz, com projeção com cenografia com figurino com roteiro então você entra nesse jogo você não é um aluno de um curso você está dentro de um jogo e dentro dessa experiência você tem que ser contratado ou não pelo circo do Messia quando você está jogando ali você é o que está para o jogo e os 14 que estão assistindo eles são o que eu chamo de povo de Paris então o teu objetivo é como ver o povo de Paris ou fazer o povo de Paris rir ou fazer o povo de Paris chorar se o povo de Paris não rir e nem chorar com você o Messia entra em ação e aí ele entra em ação para desmontar o teu ego e quando ele desmonta o teu ego em geral você quebra todo mundo te vê todo mundo rir todo mundo chora você descobre realmente o que conecta você com as pessoas e a partir daí as pessoas passam por uma jornada de transformação incrível então o que eu quero dizer como último recado é fiquem atentos naquilo que eu comunicar fiquem atentos na minha rede Marcio Libar segue o Marcio no Instagram galera para poder porque esse ano vai ser agosto, setembro outubro, novembro e dezembro os estados que estão mais disputados são Rio, São Paulo e Porto Alegre então talvez sejam duas no Rio uma em São Paulo e uma em Porto Alegre ou três no Rio uma em cada um deste lugar ou ao contrário duas no Rio duas em São Paulo uma em Porto Alegre enfim esse ano serão cinco só 75 vagas e acho que a gente vai divulgar tudo de uma vez para fechar de uma vez porque a procura realmente é grande porque grandes nomes já passaram por esse trabalho da arte, do cinema, da TV, do esporte do mundo do business e é esse trabalho que eu acho que eu diria que é a minha a joia da coroa convido então a ficarem atentos e virem participar desse jogo e que experiência sexy entrar dentro de um teatro contigo para viver esse jogo é, e eu como Messier entra maquiado cartola fraco e eu não apareço durante o jogo então você só se relaciona com o personagem Messier Loyal que é o dono do circo só no final aí eu chego como o Márcio Libar logicamente então é muito legal isso para mim foi uma grande sacação isso para mim porque as pessoas não se vinculam necessariamente comigo com a minha pessoa física o vínculo delas é com o Messier então eu mantenho tudo no campo do encantado tudo no campo da arte aí dá para a gente falar umas verdades aí dá para a gente se sentir culpado Márcio muito obrigada por esse papo foi incrível obrigado por trazer uma nova perspectiva porque a gente sabe que nessa caminhada do sucesso muita coisa tem muita dor então a gente tem que estar preparado e você é uma das pessoas um dos mentores que pode estar ajudando nessa caminhada obrigado beijo aí o grande público do Sex Campus e agora do Sex Campus Academy Sex Cast ou seja não falta é sex aqui temos beijo meu povo cuadro é beijo Legenda Adriana Zanotto